Sempre que eu gravo os vídeos assim, vou gravar mais um vídeo aqui. A minha vida sempre foi de conquista, né? Eu quando segui o exército, que não era doar na minha época, teve a corrida do Infante, a qual me destaquei lá, tirei em terceiro lugar. Naquela mesma época também, eu segui o homo do exército no quartel, só esse vídeo melhor. Então eu fui o cinco melhor da minha companhia, que tinha 90 homens. E no decorrer do tempo também, na arte marcial, eu destaquei como aluno do kickboxing no Itaia, ao qual cheguei a ser professor. E como o Marcelo tem hierarquia também, eu cheguei a ser mestre, não mestre, de voz do kickboxing, mas para o homo do Senhor, a minha maior proposta é essa aqui, né? Ser membro, ser batizado e... Caramba, eu faço a forma para a mansão celestial, né? Que é para ir para o Senhor. Almo do Senhor. Obrigado. Na paz do Senhor.